Alança em Deus Olha o sucesso Composição vanil do Soares O nome da música, a ficha caiu Olha o solinho, olha o solinho Cansado de te dar moral Eu sempre lutava pelo nosso amor Você tem cara de pau De dizer que nunca me amou Agora a ficha caiu E você saiu do meu coração Queria ouvir de você A palavra sim, mas ouviu não Agora a ficha caiu E você saiu do meu coração Eu queria ouvir de você A palavra sim, mas ouviu não Voltei pras farras que você tirou Estou com as amizades que se afastou Agora fica com a solidão E no meu coração você não Voltei pras farras que você tirou Estou com as amizades que se afastou Agora fica com a solidão No meu coração você não tem mais valor Cansado de te dar moral Eu sempre lutava pelo nosso amor Eu sempre lutava pelo nosso amor Você tem cara de pau De dizer que nunca me amou Agora a ficha caiu E você saiu do meu coração E você saiu do meu coração Mas eu queria ouvir de você A palavra sim, mas ouviu não Voltei pras farras que você tirou Estou com as amizades que se afastou Agora fica com a solidão E no meu coração você não tem mais valor Voltei pras farras que você tirou Estou com as amizades que se afastou Agora fica com a solidão Agora fica com a solidão No meu coração você não tem mais valor Eita! Olha o sucesso novo! Essa é a nossa! Em nome de Nildesce, Nildesce shows Nildesce shows Nildesce Soares Nildesce Soares Nildesce Soares Nildesce Soares Rafa e Atenção X Rafa e Atenção Soares Rafa e Atenção Soares Olha a pegada Vandes Soares Arrocha Jaiosso do Aluminho Repressão Talvança a Dezes A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E um copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Autor é grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão entorta Adivinha quem ganhou? Ô novinha minha escuta Sai logo desse prensado Puta aqui no meu cavalo E vão ali fazendo amor Vanda logo vai Vanda logo vai Vai quicando E rebolando nos galopos Do papai Vanda logo vai Vanda logo vai Vanda logo vai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e um papo na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar Por aglande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ô calvinha, me escuta, sai logo desse empresário Vou tá aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a mão Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, e monta logo Vai quicando e rebolando E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, e monta, e monta logo, vai, vai quicando Opa! Bora, Thiago Cabaré! É a Ivana do Paredão! Lá é esse escapamento, Tauzinho Mortos! Sou, 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 senha, sou! Tauão, Cedese! Aí, liga! Fala, meu parceiro, Tauão, Cedese! Um grande abraço, cantor, vando e cair! Faz tempo que eu venho notando que você me completa, a gente tá aqui perdendo tempo O tempo é nosso segredo, ninguém precisa saber, deixa acontecer A diferença entre eu e você, é que você é pra mim, eu sou pra você E deixar rolar, pra ver no que dá, eu e você, esse sabor não tem igual Então se joga no meu mundo, quero pra mim o teu sorriso Quero ser teu pra vida inteira, e dividir sonhos contigo Então se joga no meu mundo, quero pra mim o teu sorriso Quero ser teu pra vida inteira, e dividir sonhos contigo Deixa rolar, pra ver no que dá, eu e você, esse sabor não tem igual Então se joga no meu mundo, quero pra mim o teu sorriso Quero ser teu pra vida inteira, e dividir sonhos contigo Então se joga no meu mundo, quero pra mim o teu sorriso Quero ser teu pra vida inteira, e dividir sonhos contigo Rafinha Gravações Bora Renato, alô galera lá em São Paulo Segura Renato, segura no forró Rafinha Gravações Areia Paiva Olha a pressão dos paredões de Mandizores Bora Shakespeare Vai lá que eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, no chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar E dança sem parar, mas eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, no chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Eu disse dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança arrochando o nó E vem pra cá, não fica aí parado Dança no miudinho, no chão de swingado Já curtiu esse pancadão E fica na memória, não vai sair mais não No swing da guitarra, no teclado, solta a voz Bande Soares Olha que eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, no chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, no chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Fã de Soares Alimenta, paredão Alimenta, paredão Alimenta, lança em vez É, equipe Carlinhos do paredão Que é a jazeira do Paraíba Bora, Lucas Janiel Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, no chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Hã, hã, que dança sem parar Mas eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, no chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, rochando o nó E vem pra cá, não fica aí parado Dança no miúdinho, no jutsu engado Já curtiu esse pancadão Fica na memória, não vai sair mais não No swing da sanfona, minha banda solta a voz Como é que é? Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, no chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Hã, dança, dança sem parar Mas eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, no chão levanta pó E o meu forró eu vou tocar Dança sem parar, moçada Para Geovane de Alonde Lá de Apu de Rio Grande do Norte Bora bugica, bloco celta Alô, Lucinha de Freitas Doce de Deus Alô, Cedês Arraio, Arraio Sucesso! O nome da música é Vem Me Amar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Tinta Construções Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você não posso mais ficar Quero você sempre pertinho de mim Eu estou maluco pra te ver Eu estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Bora, 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 meu cantor Bora, bora, meu cantor Servando e Soares A gente estuda gravando tudo Carreta numa multe Carreta na moça flor E vem me amar Calvão, cedês Calvão, cedês Sucesso! Repertado novo A rocha dos paredões Paredinho, Adriano, Morto, Zamele, Paraíba Bora, Marivaldo, seu dezesseis Vão vacina Vai ter festinha lá em casa E pode chamar as amigas Paredão já tá ligado Na beira da piscina O frisíta lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa E pode chamar as amigas Paredão já tá ligado Na beira da piscina O frisíta lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é o quê? É o tim-tim-tim-dom-dom-dom Din-tim-dom-dom-dom A galera bebe dança Cê escuta nesse som É o tim-tim-tim-dom-dom-dom Din-tim-dom-dom-dom A galera bebe dança É o tim-tim-tim-dom-dom Din-tim-dom-dom-dom A galera bebe dança Cê escuta nesse som É o tim-tim-tim-dom-dom Din-tim-dom-dom-dom A galera bebe dança Show! Bora, moçada do golfe parto Toca o vô de cérebro Vai ter festinha lá em casa E pode chamar as amigas Paredão já tá ligado Na beira da piscina O frisíta lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas Paredão já tá ligado Na beira da piscina O frisíta lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é o quê? É o tim-tim-tim-dom-dom Din-tim-dom-dom-dom A galera bebe dança Cê escuta nesse som É o tim-tim-tim-dom Lascou-se Swing! Ô, pegada de forró É o tim-tim-tim-dom-dom Din-tim-dom-dom-dom E a galera bebe dança Cê escuta nesse som É o tim-tim-tim-dom-dom Din-tim-dom-dom-dom-dom É a pressão dos paredões Rai, nega Em nome de Nigo Nildense Nildense Shows Bora, foi Nildo Soares Na gás, fuxa De Arujá São Pagolô Bora, Cleguimar Repetando no rolo Cê tem aí Vai, vai Ô, beckia Como é que tá Dança 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 Fã de Soares Ô, pressão Balança deles Rafinha Gravações Galera do interior Repertório novo Olha o CD aí Moçada É pra tocar no paredão Bora, meu patrão Fernando Medeiros Frango, Macapa E se mora Alança deles Vem, vem, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Aqui nós não tem besteira Nós chama na pressão Toca forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem, vem, vem, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Aqui nós não tem besteira Nós chama na pressão Toca forró de verdade Joga pra cima Vai, 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 vai A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Vai, vai Que pra beber não tem hora A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Olha o sucesso Pra tocar no paredão Sucesso Isso é foda E solares Olha a pegada Do forró Vai, vai Bora meu patrão Mateus solto E bem, vem, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Toca forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem, vem, vem, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Toca forró de verdade Aumenta o som do paredão Joga pra cima A galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Joga pra cima e balança A galera do interior Como é que é, como é que dá A galera do interior É foda Olha o sucesso Balança é deses Onde soares Para a pressão Para a luz Moçada Eu te conheci Depois que a gente Largou Será onde é que arrumou Onde esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de currutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem derá Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão E só mandar mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão É Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Bora meu parceiro Felipe Design Galera da VIP Outlet Essa é moral Bora Renan Vinícius Onde soares ao vivo Balança é deses Arraia nega Agora eu tô aqui Num bar de currutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem derá Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão E só mandar mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia Tijolão E só mandar mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão É, me mata não Essa internet virou arma na sua mão História linda História de nós dois Olha que história de amor História minha E de você Vamos apaixonar os corações O nome da música é grande história Oh, história linda Sucesso E quando vejo você Meu mundo gira Quando vejo você A minha cabeça vira Quando vejo você Logo saio correndo Quero te abraçar Fazer você sentir Estou agamado E dizer pra você Eu estou apaixonado E logo vai saber Que ao meu lado você Vai ser muito mais feliz Em nossas vidas O que vai prevalecer É o amor E aí E serão tantas alegrias Que serão sempre guardadas Na memória Os sentimentos que existem Sem ter mágoas ou rancor É Tem que aturar a vida inteira E se transformar Numa grande história História linda História de nós dois Olha que história de amor História minha e de você História linda História de nós dois História de amor História minha e de você Sucesso Olha a pressão Repertor apaixonado E quando vejo você Olha meu mundo gira Quando vejo você Minha cabeça pira Quando vejo você Logo saio correndo Quero te abraçar Fazer você sentir Estou amado E dizer pra você Estou apaixonado E logo vai saber Que ao meu lado você Vai ser muito mais feliz Em nossas vidas O que vai prevalecer É o amor E serão tantas alegrias Que serão sempre guardadas Na memória Os sentimentos que existem Sem ter mágoas ou rancor Tem que aturar Tem que aturar A vida inteira E se transformar Numa grande história História linda História de nós dois História de amor História minha e de você História linda História de nós dois História minha e de você História minha e de você Eu amo a cachorrada E toma sua danada Fora meu parceiro E o da vida E o gravações Aqui é gravações Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonâmbulo Eu amo a cachorrada Olha, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Mas esse é o problema, vou ter que te contar Esse é o problema, vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Eu do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Onde isso, Laris? Ô, pressão, moçada no forró Rai, 나가, vem Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou sonambro Pra namorar comigo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Mas esse é o problema Esse é o problema, vou ter que te contar Esse é o problema, vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Eu do nada eu apareço na balada Do nada o Rondi tá na balada E do nada o Raha e nega na balada E do nada eu apareço, eu amo a cachorrada E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Tauã Cedeses Oh, 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 volta pra descer Esse é o Rondi Soares Alô minha galera do alumínio O amor de Triunfo Paraíba Fala meu parceiro Tauã Cedeses Um grande abraço, canta o Vandis Soares Estamos juntos, viu? Esse aí é moral, é o Tauã Cedeses Vandis Soares Olha o sucesso O nome da música é Reapaixonar Sucesso, Gabriel Diniz Eterno GD Vamos cantar Um grande amor não morre, ele adormece E a saudade é um despertador Quando ela bate, o sentimento inverte Vai fazer esse frio virar calor Pra cima! Não quero que você mude a cor do seu cabelo Nem entre no crossfit pra tentar me agradar Você já é perfeita, nem se olhe no espelho Não quero outra versão de você deixar como está Vai pra cima! Oh, oh, oh! Não muda nada no seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar Não muda nada no seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente Com a mãozinha pra cima, assim, pro lado e pro outro, vai Pra cima! Tauã Cedeses Olha, não quero que você mude a cor do seu cabelo Nem entre no crossfit pra tentar me agradar Você já é perfeita, nem se olhe no espelho Não quero outra versão de você deixar como está Ah, oh, 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 oh! Não muda nada no seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar É, não muda nada no seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente Olha só a fã do Diogo Jusson Epa! Sucesso apaixonado! André Soares ao vivo! Bora, meu patrão, maçã e tapete! Aluminio Triunfo, Aluminio Santana! Bora, Maruja Produções! Eri Nardo Produções! Apocalipse, Bó! Uhul! Aluminio Triunfo, Aluminio Santana! Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Ei! Teu chifre tá criando é raiz É! Vai lá, teu chifre tá criando é raiz Ha, 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 ha! Uhul! Conheço a Aris! Ha, ha, nega! Liga o Neil Gerson, Neil Gerson Show! Bora, Bonil Soares! Equipe Carlinhos do Paredão de Cachazeira! DJ Taoni! Diz que não é casal Nutella Diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe é que a história contradiz Vive de estratos postando com namorado Cuidado! Cuidado! Você pode tá sendo enganado! Cuidado! Cuidado! Você pode tá sendo enganado! Cuidado! Cuidado! Você pode tá sendo enganado! Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Ei! Teu chifre tá criando é raiz Ha, ha! Teu chifre tá criando é raiz Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Ei! Teu chifre tá criando é raiz Teu chifre tá criando é raiz Diz que não é casal Nutella, diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe é que a história contradiz Vive de estados postando com namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga pro que o povo diz Teu chifre tá criando é raiz Teu chifre tá criando, é raiz Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Teu chifre tá criando, é raiz Teu chifre tá criando, é raiz Corno Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Rondi Soares Olha o cedê novo, moçada Estruno nos paredões Tá mandando esse aí, por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo, o quê? Se quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Tu quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Tu quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Sucesso Ha, 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 ha Eita, esse é o Codisões Ferrando, bebeiros Frango, macabá Esse é o Indico Paredinho, avião do bó Sabene, paraíba S10, robaceira Marival, cedê Está mandando Eu sou ele porque não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer pro meu namoro e risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou o nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem, não a mim nem vem Igual ela zomba, igual você tem sim Se quer ver eu trair meu bem, não a mim nem vem Igual ela zomba, igual você tem sim Tu quer ver eu trair meu bem, não a mim nem vem Igual ela zomba, igual você tem sim Tu quer ver eu trair meu bem, não a mim nem vem Igual ela zomba, igual você tem sim Alô moçada de triunfo, fala aí, bora Digo, Nilce, Nilce e Shows Ô Nilce Soares Bora é lou, boa é, Everton moçada lá em São Paulo Alô Tânia Jô, jô Vande Soares é o pessoal dos baledões moçada Todo mundo dança no forró Arrepia, Vande Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinha chegou, filho do doutor Doido por vaquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, o matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Tá tudo vai descendo com as novinhas até o chão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Bora meu parceiro Mike James Parei minha abração Tá bom, você diz Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido por vaguejada, forró de paredão Já chega, chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montando em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, o matuto do paredão Ei, ei, respeito o pancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Raffinha, grava-sóis Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Raffinha, grava-sóis Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim você não faz falta Você mudou Então de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Mas foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz e tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz e tudo pra salvar Sucesso! Olha meu parceiro Matheus Olha o Matheus Sarsu Sarsu Multimarcas Olha Kaique Barãozinho Segura o Barãozinho estourado Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim você não faz falta Você mudou Então de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Mas foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz e tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz e tudo pra salvar Vandir Soares Ô música boa danada rapaz Apaixonada hein Alô turma do Morro de Pedra Branca Paraíba Fala meu parceiro Tauã Cedes Um grande abraço Canto Vandir Soares Estamos juntos Esse aí é moral É o Tauã Cedes Canto Vandir Soares Tchau 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 Tchau